Agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá já foi feita aí a votação sanada, o orçamento, né, para o ano de 2023. Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba publicou o orçamento de 312 milhões e 500 mil reais para o exercício financeiro de 2023. A publicação do município ocorre após a Câmara Municipal aprovar os valores. De acordo com a publicação, o valor compreende o orçamento fiscal e também o orçamento da Seguridade Social, abrangendo fundos, fundações, autarquias, órgãos e também unidades que compõem a administração pública municipal direta e indireta. No documento, o executivo afirma que a receita orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e também outras receitas, correntes e de capital. Dos 312 milhões e 500 mil reais sancionados, 9 milhões de reais são destinados para a Câmara Municipal. A maior fatia será destinada para as Secretarias de Saúde e Infraestrutura, com 69 e também 79 milhões de reais, respectivamente. Segundo o documento, o executivo ainda está permitido a abrir créditos suplementares até o limite de 15% de despesas total fixada.